Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu quero mostrar como você desativar, quer dizer, ativar o feed de notícias do Google. Mostrei no vídeo passado como você desativar e agora eu quero mostrar caso você tenha sentido falta e queira colocar aqui do lado aquele feed de notícias diárias, tanto do Google, do mundo todo, certo? Aparece bastante notícias interessantes e você estava com falta e não sabe como está ativando. Nesse vídeo eu quero mostrar como você fazer isso no seu Moto G9 Power. Então vamos lá para mais um procedimento aqui do canal. Bom galera, para fazer isso, bem simples, aqui na tela inicial do seu aparelho você vai segurar o dedo, vai aparecer aqui configurações da tela inicial, a tela inicial, basta você clicar e aí galera, é o seguinte, quando você clicar ali vai aparecer essa telinha aqui, certo? Configurações da tela inicial, onde você tem aqui embaixo a ação ao deslizar, você clica nessa opção e aqui já tem, no meu caso não está aparecendo porque está nenhuma, então se você quer que apareça, também no seu caso vai estar nenhuma, aí você coloca feed do Google, marca essa opção, pronto. Ele vai aqui atualizar, ó, lá em cima, atualizou, aqui desapareceu e sumiu de novo, quer dizer, desapareceu e voltou, porque ele atualizou e agora tem aqui, ó, toda a notícia aí, aqui do Google, beleza? É basicamente isso o vídeo de hoje, deixa um gostei embaixo, até mais, tchau, tchau! Tchau, tchau!